Para a resolução da questão, considere a seguinte notação dos corretivos. Esse chapéuzinho é a conjunção, o V é a disjunção e o N é a negação. Considere que a proposição... Vou até botar a proposição aqui para você entender. Negação de P o quê? Assinale a alternativa que apresenta uma proposição que lhe seja equivalente. E o problema é de equivalência. Calma aí. O fato de falar equivalente gera o problema de ser equivalente. Mas, nesse caso, você tem que ler. Esse símbolo é negação. Como é que você lê isso? Negação de P ou Q. É isso. Porque esse símbolo é o ou. Disjunção é o ou. Então, como é que você lê isso? Tem a negação? É negação de P ou Q. Ou seja, olha a maldade. O problema é de negação. Muita gente tem dúvida nisso. Eu vou acabar com isso agora. Sempre que o problema falar negação e equivalência é negação. Mas, esse não falou. Falou sim aqui. Negação de P ou Q. Ler. Ler. Você tem que saber ler isso. Aí, pô, tem que saber ler. Negação de P ou Q. Não é assim que eu leio. Então, ele está querendo a negação de P ou Q. Ele quer algo que é igual a negação de P ou Q. Beleza? E por que eu estou te ensinando isso e a gente ensina isso nos nossos cursos no método MPP? Galera, muita gente... Você já deve ter assistido uma aula que o cara botou lá para você. Ah, as equivalências. Botou uma lista de, sei lá, 20 equivalências. Sendo que nessa lista tinham as negações. E aí, o que acontece? Chega nos concursos, na hora que a questão pede negação, você fica todo enrolado e erra uma questão que é super simples. Então, no método MPP, a gente identificou essa falha. Então, o que a gente faz? A gente ensina a negação primeiro, depois ensina a equivalência. Mostrando que são diferentes. E, se falar negação, o problema é de negação. Por mais que ele fale equivalente depois, tá bom? Deixe o seu anotado. Anota isso para você botar em prática e não errar. Eu quero que você pegue esses assuntos e acerte na prova. Pega aí uma lista de 10 exercícios. Pode pegar, você vai acertar. Essa daqui é uma maldade muito grande que a VUNESP faz. Então, negação de P ou Q. Como eu faço para negar o O? Acabei de negar o O e o E igual. Você troca um pelo outro e nega todo mundo. Então, para negar o O, a primeira coisa que você vai ter que fazer é mudar para o E e negar todo mundo. P vai ficar não P, Q vai ficar não Q. Negar, botar esse símbolo. Então, qual o gabarito da questão letra A? Acabou. Zero trauma, não P e não Q. Show de bola? � E aí Obrigado.